Agora estou recebendo aqui em nossos estúdios o Everton Tony, que ele é coordenador do CCZ, para falarmos aí sobre a campanha antirrábica que acontece no próximo sábado. E claro, também vamos falar sobre a população dos animais domésticos e outros assuntos relacionados. Bom dia e muito obrigado. Bom dia. Para a gente é um prazer estar aqui nesse espaço. Agradeço em nome da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal para estar trazendo aqui a informação para toda a população translagoense. Tá certo. Vamos começar já. Por que é importante manter os animais domésticos vacinados? A importância da vacinação se está na profilaxia, na prevenção. Toda vacina está prevenindo de acontecer uma doença. Então está imunizando esse animal. No caso da nossa vacinação é a vacina antirrábica, que é uma zoonose. A raiva amazonose, graças a Deus, a gente não tem tido nenhum caso nesses últimos anos aqui na nossa cidade. Vem tranquilo. Porém, sempre é bom estar atento e prevenindo, porque a gente recebe essas doses aí. A gente não tem custo nenhum para estar repassando. Então, assim, a conscientização de você que tem seu animalzinho de estimação para estar aproveitando e imunizando. Já fizemos um dia D, 24 de outubro. Agora é uma nova oportunidade para aqueles que perderam, não conseguiram se deslocar. Nesse próximo sábado agora, que é dia 28 de novembro. Após isso, somente dentro do Castramove e no CCZ, continuará lá disponível, como sempre, dentro do funcionamento ali do horário de trabalho de cada setor desses. Então, assim, uma alerta aí. Vamos reforçar. Nesse sabadão agora, das 8 às 16 horas, em duas localidades. A gente vai estar ali na pracinha da Santa Luzia e também lá na escola municipal Marlene de Noronha. Então, uma região bem grande, de grande extensão de bairros lá. E direto, das 8 às 16 horas, quem não conseguir levar seu animalzinho, tiver, quiser levar a vacina para aplicar, tiver o conhecimento, tiver alguém que aplique e também estará sendo disponibilizado no isopor com gelo, uma vasilha apropriada para que está levando essa vacina. Pessoal da área rural que vai levar. Então, aconselho que seja utilizada aí no período de 24 horas, seja aplicada essa vacina, que não leve para guardar na geladeira também e ficar lá fazendo aniversário de mês lá dentro e a eficácia já está comprometida. Verdade. Bom, você acabou respondendo aí. Então, essa questão aí da raiva animal está controlada aqui em Três Lagos? Está controlada. A gente tem muita notificação que chega para a gente de agressão. Notificação lá da área de saúde humana, porém a gente monitora esses animais, entram em contato, é o período de 10 dias de observação quando um animal agride um ser humano. Aí vai ser levantado se esse animal está com a carteira de dias com a vacinação antirráfica. Por isso é importante se o animal morder alguém, vai ser contestado na hora o levantamento sobre se está tudo em dias. Então, é importantíssimo, principalmente aí nos caninos, não que um gato não morda também, arranhe, mas é de grande importância estar em dias. Não tem custo nenhum, apenas precisa de uma dedicação, de uma certa responsabilidade de arcar com esse compromisso de estar carregando em dias aí essa carteirinha. A idade, né, a partir dos 4 meses de idade, para quem ainda tem dúvida, tem um animal muito pequeno, pegou agora a partir de 4 meses e recebe a primeira dose e depois o reforço anual. Então, é uma vez por ano só esse reforço. Bom, já que estamos falando desse reforço de dose, quando é que o proprietário do cachorrinho, do gatinho, tem que levar esse animalzinho aí para tomar essa vacina? Então, se ele for jovem, for tomar a primeira dose, quando ele completar 4 meses de idade, ele pode receber a primeira imunização. A partir desta data aí de 4 meses, um ano depois é a data certa do reforço. E assim, consequentemente, até o resto da vida dele, né? Por enquanto, o protocolo de vacinação é esse, nada que não possa ser mudado também, mas até o momento é dessa forma. Tá certo, então você que tem seu animalzinho aí em casa, de estimação, dia 28 do 11, das 8 às 16 horas, são dois locais aí para vacinação. Agora, vamos mudar um pouco de assunto aí? O Everton Tonio é médico veterinário, trabalha no CCZ, vem aí acompanhando aí essa população de animais domésticos e há pouco a gente conversava justamente sobre isso. É muito gato aqui em Três Lagoas. Existe essa preocupação do CCZ com essa população dos felinos? Sim, a gente recebe muitas ligações reclamando, inclusive de interceder nessas adoções. Porém, aqui que a gente, a preocupação nossa já está em atuação, né? Que já é um grande passo que se chama o castra móvel. O castra móvel já está castrando todos esses felinos, quem tem e quem não tem, mas quem é de rua, a pessoa quer fazer uma boa ação, vai lá, pega aquele gatinho, a agenda e leva lá até o trailer para castrar. Se ele não tem dono, ele está ali na rua, ninguém pode reclamar por isso, né? De você pegar esse animal e fazer uma boa ação e castrar esse animal, se é do seu vizinho, levar essa informação. Existe o trailer, não tem custo nenhum. Faz a castração, dá a medicação. Então, assim, a primeira preocupação do Centro de Controle de Zoonoses é essa, né? Com o castra móvel. Com a questão de intercessão nessas adoções, a gente não tem um gatil lá para estar recebendo. Então, sempre é complicado. Acaba atuando de forma terceirizada, com apoios, indicação das protetoras. Tem uma página de divulgação muito grande, as pessoas postam, tem muitas visualizações. Acaba facilitando. Porém, não é fácil, porque a cada dois meses aí se torna aí uma prole nova. Quando esse acasalamento, assim, não tem um cuidado, né? É solta, natural, na natureza. É muita briga, né? Muito barulho que os gatos fazem também, né? Em telhado, a gente vê, a gente acompanha o dia a dia. E realmente, assim, para falar que vai sanar o problema do dia para a noite, assim, a pouco prazo, é complicado de dizer isso que vai acontecer. A gente precisa da conscientização de todo mundo. É um trabalho em conjunto para que se tenha o maior resultado. Bom, outro ponto que chama a atenção é que a gente percorre as ruas aqui de Três Lagos aqui e a gente acaba vendo, né, nas esquinas, aquele potinho com ração, aquele potinho com água. Claro que é uma boa ação, claro que é uma iniciativa muito nobre. Mas, no entanto, tem o efeito colateral, que acaba provocando nas pessoas. Ah, tudo bem, vou ter um cachorro, vou ter um gato e vou deixar na rua mesmo, porque eu sei que o outro lá vai lá e cuida. Também tem essa atenção para esse comportamento? Então, para esse comportamento, a gente trabalha em cima da posse responsável, porque a gente tem um folder de trabalho, já há mais de dois anos aí, divulgado. Onde vai a pessoa que tem um trabalho do CCZ, ele tem esse folder à disposição, orientando a posse responsável. E é quando se tem um animal, ele é responsável por esse animal. Se ele está na rua, já está indo contra a lei, que é uma lei estadual. Agora, se você deixar seu animal indo para a rua, está fora. Você pode ser notificado, né? Tem a questão de maus-tratos, esse animal você não cuida direito dele. Se ele estiver sofrendo maus-tratos, pode ser notificado, né? De uma forma, assim, não identificada. Anônima, então, assim, ficar atento, porque as pessoas estão de olho, a vizinhança está de olho. Agora, animais de rua que você quer fazer uma boa ação e colocar, tomar muito cuidado para não estar também levando a aglomeração de animais à frente de residência que a pessoa não queira, né? Que pode estar causando conflito. Recebemos também ligações desse tipo, de a pessoa passar ali e estar gerando uma aglomeração de animal, a sujeira, né? As fezes desses animais, quando não tem calçada, é a terra. E aí, acabar se tornando, assim, é uma boa ação, mas se torna um conflito também. Então, uma coisa muito delicada. Era, assim, de grande... A intenção seria que isso fosse uma localidade mais abandonada, que não fosse em frente de residências de pessoas, que às vezes nem animal tem. E aí, acontece aquilo lá na frente da casa dela, todo dia vira rotina, mais gato vem, quanto o alimento está exposto. E aí, se torna uma reclamação, uma denúncia depois para a gente. E é complicado de se resolver. Então, de todo jeito que... E acaba também favorecendo aumentar essa população felina, né? Muita gente gosta de publicar aí nas redes sociais com gatinho, com cachorrinho. É bonito na rede social. Mas tem que ter responsabilidade, como o médico veterinário está aqui nos dizendo, a responsabilidade de criar, de cuidar e, principalmente, manter ele bem vacinado. Enfim, maus-traços também é crime. Eu conversei com o Everton Ottoni, lá do CCZ, coordenador do CCZ. Muito obrigado aí por esclarecer, né? E lembrando, então, que dia 28 do 11, das 8 às 16 horas, tem a campanha da vacinação. Everton, a última aí, só para a gente ir. Os dois pontos de vacinação, onde vai ser mesmo? Reforçando na pracinha da Santa Luzia, em frente à igreja ali, é uma localidade aberta, bem arejada. E na escola municipal Marlene Noronha, que fica lá no Maristela, no Vila Verde. Aí, uma dúvida da população. Por que só dois locais, né? Sempre são 24, 28 localidades. Devido às normas que a gente tem que seguir, as regras da pandemia. Boa. Sobre aglomerações. Então, uma equipe muito grande para estar fazendo apenas duas localidades. Então, por isso, se torna a etapa dois, com duas localidades. E vamos aproveitar. Fora isso, no Castramóvel, das 7h30 ao meio-dia e meio, também a vacina antirrábica. E no Centro de Controle dos Zonoses, horário comercial, das 7h às 11h, das 3h às 17h. Pode levar seu animalzinho para tomar essa vacina antirrábica o ano todo. O Castramóvel está localizado onde? Na Escola Municipal Maria Olalha. Até na próxima sexta-feira, semana que vem, dia 4 de dezembro, onde se encerrará praticamente as castrações. A gente está providenciando mais duas semanas de plantão dele, depois somente para a vacina antirrábica, orientações. Provavelmente também ali na região do Amo Xerifado, próximo a Lagoão Maior. A gente vai estar passando também essa matéria para você estar divulgando, né? numa nova oportunidade mais central, que a vacina vai estar mais próxima ali da Lagoa Maior.